Esse é o grande urso. Agora a gente está indo para o Kalichut. Essas mesinhas normalmente não estão aqui, isso aqui deve ser de um congresso que deve estar acontecendo em algum lugar. O nome desse prédio então é Atkinson's Hall. Olha, olha aqui. É muito normal o próximo. Eu não sei, você está inspecionando o que está chegando lá. Sim. Aquele é o Michael Twillon do 4K. Ok? O menino do 4K. Com o cabelinho de quem? Aquele ali de azul. Ah, ok. Ok. We are entering. Aqui está o Michael Twillon. Ah, o que é isso? É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Imersivo. A gente está indo para o nosso supercomputador.